Nossa, eu vou ver que o primeiro, você vai pegar o primeiro E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha aqui quem voltou pra casa, a BMW S1000, rapaziada Ela voltou, Jack? Ela voltou, e esses olhos sujos de cachorro? Pra quem não sabe, essa moto eu comprei em comemoração a 9 milhões de inscritos aqui do canal E ela tava lá na loja, na Racing Point, ela tá à venda, essa moto aqui Tanto ela, quanto a minha outra BMW, né? Que eu tenho uma BMW R1200 também, braba E eu tô tentando vender as duas, porque eu prometi pra vocês que ia lançar uma moto nova aqui no canal Quando a gente atingisse 11 milhões E o canal atingiu, só que porém eu não consegui vender nenhuma das motos ainda, mano Não consegui vender nenhuma Aí eu pensei, falei, mano, como a S1000 tá lá na loja, tá ligado? Ela tá lá na loja, eu tô com muita saudade dela Afinal, essa moto aqui, rapaziada, é um sonho, tá ligado? E não é só um sonho pra mim, é um sonho pra muita gente Porque, mano, isso aqui sim é o legítimo foguetão, rapaziada A S1000, mano, é doida Ó o painel dela, pra vocês terem uma ideia aí, tá ligado? Quem não conhece a moto Essa moto aqui, ela tem 200 cavalos de potência Ela é uma moto de mil cilindradas Mano, 200 cavalos de potência em uma moto é muita potência Vocês não tão entendendo o que que é potência Pra vocês terem uma ideia, a XJ6, que já anda demais Tem 77 cavalos, se eu não me engano Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários Mas tem 77 cavalos essa motinha aqui O que já faz ela ser muito forte Por exemplo, se você comprar uma XJ como primeira moto grande Você tem que tomar muito cuidado Porque ela corre muito pra quem não tá acostumado Já essa daqui, corre muito até pra quem tá acostumado Mano, ela corre demais Demais mesmo, tá ligado? Vou ligar aqui o painel Pra vocês verem o jeito que é o painel dela O painel dela, mano, é muito bonito Ó o painelzinho dela, rapaziada Uma toca zera, mano 15 mil quilômetros rodados, mano 15 mil Ó, pra dar uma ligadinha Você sente o drama dela, rapaziada Ó o roncão Esquece Esquece, ó Muita gente fala que prefere a S1000 E eu vou falar bem a verdade Eu acho que eu prefiro também Só que a R1200, pra andar na cidade Acaba sendo mais gostoso, né, mano Porque a posição aqui de pilotagem Acaba cansando um pouquinho Por conta do banco ser bem inclinado, sabe Eu vou sair daqui de casa agora Pra matar a saudade dessa moto Mano, eu tô com muita saudade dela Vocês não têm ideia Lembrando aí, gente Que tá saindo vídeo novo no canal Todos os dias Meio dia e 6 horas da tarde Então é muito importante Você tá inscrito aqui Com o sininho ativado Pra não perder nenhum vídeo Agora, mano Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa motocicleta aqui Essa belezura E vamos acelerar, mano Porque eu tô ansioso Pra dar um rolê nela de novo, mano Já dei um rolê da loja até aqui Mas agora eu vou dar um rolê Junto com vocês, mano Já vamos deixar o like aí Porque, mano Aqui o bicho pega Então, moleque doido Partiu Acelerar nossa nave Nossa BMW S1000 Sai daqui Vocês tão vendo que eu tô no modo slick Mas a gente pode usar vários outros modos Tá ligado? No caso Eu vou usar o slick Porque eu sou mais vida louca, né? Vamos usar o slick aqui O modo slick Que é pra gente ter um aproveitamento Da moto maior Vamos nessa? Agora sim, mano Agora não vai sair de casa Segura Bom, né, rapaziada Essa é a miseria Não tem nem muito o que falar Só mais mostrar mesmo, né? Ó Esse botão aqui Se você segurar Vai acender aquela luz branca O Paulinho Superbike Configurou pra mim Tá ligado? É difícil configurar isso aqui Só que quem manja Configura esse negócio Isso aqui, mano Faz que a moto limita Pra pit stop Em situações de corrida Ó Se liga Se liga Viu? Tá limitando a moto, ó Ela não vai passar disso Mas se eu soltar o botãozinho Ai, ai, ai Nossa senhora Soltou o botãozinho Ferrou, filho Soltou o botãozinho O negócio decola, mano Botãozinho de novo, rapaziada Ó, botãozinho, botãozinho Botãozinho Ó o botãozinho Ó o botãozinho Ó Uhul Nossa senhora Cê é louco, doido E aí, tio E aí Ó Mano Mano Mano, é esse mil, velho Eu tinha esquecido A bradeza que ela é Tá ligado? Pézão no freio A milhão Porque se eu vacilar aqui Ela vira Ela vira Por isso que ela tá sendo vendida Mais rápido Tipo Por isso que ela é a primeira opção Pra ser vendida Porque ela é muito perigosa Essa moto E eu acabo tendo um pouco de venda Às vezes, tá ligado? O negócio chega a pipocar, mano O negócio chega a pipocar Ó É muito bruta É muito bruta Tá ligado? Essa moto aqui Ela é muito bruta Muito, rapaziada Muito mesmo Tá ligado? Ó Olha pra vocês Tão uma noçãozinha Deixa eu ver aqui, ó Só de acelerar, fio Só de acelerar É só acelerar Ó Só relir a mão, mano Uma apicarenada, tá ligado? Não era pra subir fácil desse jeito Eu não sei por que que sobe tão fácil Não sei, mano Não sei Será que eu vou até É muito forte Sei que era a vontade, tio Vamos trabalhar os interessantes É de S1000 agora A M200 está lá na loja Quem quiser ir lá comprar Vai lá, mano Pelo amor de Deus Compre logo essas motos Já vai lançar logo um H2 Já pensou? Ó, 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 ó O viaduto não, né? Ó Eita, pega Você é louco, tio Pesado, né, mano? Pesado o ronco do negócio É forte o ronco, hein, mano? É forte o ronco desse negócio Você tá maluco Ó Vamos dar Vamos ver se vê um espacinho aqui Vai poder ficar a primeira baixa Só a primeira dela vai lá na China Só a primeira dela vai lá em Beverly Hills e volta É muita baixa, mano Aqui, se eu não me engano, a primeira tá limitando em 155 A moto não é remapeada Tá toda original Toda original 155 primeiro Vamos descer Ó, 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 o box, né? Porque a gente tá no box Ó Vamos ver de primeira Quando você vai pegar de primeira Nossa É louco É louco Ó, ó Vamos lá O barulho sobe, hein, mano? Tá louco? Mano Nossa Tá Tá Mano Tô Esqueci o que eu já tô Eu não quero Vou passar Ó É É É É É Nossa! Ah, pipou! Ah, bem doido, hein? Nossa! Você é louco, mano! Já dá mó calorzão, rapaziada! Dá uma puta adrenalina, mano! Dá uma puta adrenalina, tio! Vocês não fazem ideia do jeito que dá adrenalina no corpo, mano! O nível do nervosismo vai lá na China! Pra eu rezar que minha carteira não cai, né? Tá de doido, hein? Similzona! Tá de volta, neném! Voltou pra casa, hein? Você é louco! Nossa Senhora! Deu até calor, mano! Tá, pega! Vou botar aqui com uma ideia de chasmina! Rodado é esse! Pesado, hein, tio! Me estão falando, mano! A 1.200 é a primeira da lista a vender! Mas se for por questão de gosto, não é a que eu vendo, mano! Porque, tipo assim... Igual eu falei, ela é a primeira da lista a vender, por questão do perigo que é ela, mano! Por questão do perigo que ela é uma moto muito forte! Muito forte, tá ligado? O negócio, tipo, é bruto, mano! Ó! Pipoca e escape! Pipoca e escape de um jeito, mano! Pipoca e escape com força ainda! Ó o botãozinho! Hahahaha! Pau! Apertou o botãozinho, o negócio dispara! Dispara mesmo! Mano, tô feliz que a moto voltou, hein, mano! Sério! Uhul! Acelerou o bagulho bem! Acelerou bem! E pode vir, sim, qualquer carro aí! Qualquer carro aí, rapaziada! Qualquer carro! Mas vai na autódromo! Mas vai na autódromo! Hahaha! Mano, nunca quer carro! Mano! Tá doido, filho! O bagulho puxando demais, mano! É doido! O bagulho puxando demais! Ó, o caralho não sai, mano! Ó, o bagulho puxando demais! Ó, o bagulho puxando. E o bagulho puxando demais! Braba! Ah, que saudade que eu tava em, mano! Caramba, eu tava com muita saudade, velho! Eu gosto muito de saudade da minha moto, mano Pesado o negócio aqui É bruto, hein, filho Não vai pra brinquedo, não, hein Segunda, você derrota Segunda Você é doido Você é doido, filho Como que não ama a moto desse jeito, né, rapaziada Sensação gostosa, mano É doido Rapaziada, mano, olha, sério Eu tô suando, velho Rapaziada, mano, negócio aqui é bruto Que saudade que eu tava dessa moto, mano Pra quem acompanha aqui no canal Sabe que, tipo assim, desde quando eu comecei a gravar Meu sonho sempre foi Ter uma BMW S1000 dessa, né, mano E por isso que é uma moto que dá mais tristeza De acabar vendendo Entre ela e a R1200 Eu acabo preferindo ela Por causa que, mano, ela acaba correndo muito Sabe, é uma moto, mano, um pouco difícil de lidar É uma moto que é mais pra pista É uma moto que é pra correr mesmo, né E querendo ou não Eu não sou piloto de corrida E eu não quero ficar correndo, sabe Graças a Deus A motoca tá aqui com nós de volta, mano Vamos aproveitar Vamos curtir Vamos fazer uns videozinhos com ela Vamos andar E é isso aí, mano Esse vídeo merece muito like Com a ajuda de vocês aí 50 mil likezinhos aqui, ó Conto com a ajuda de vocês, rapaziada Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Mas amanhã tem vídeo novo Meio dia e 6 horas da tarde Beleza? Bom, por hoje é só Vamos indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima Minha noite Valeu Weir Weir Weir